1, 2, 1, 3, 2, 3 A carapa que eu vou lhe servir é amarrosa Olha o machado que eu vou lhe arranjar está sem cumbi Um jardim que você cultiva não bota rosa E toda flor que você for colher não tem perfume O seu castelo de orgulho de sol está ruído Sua cacipa de água potável está secando O seu bronzeiro de sol tão luzente está sumindo Sua jardim de jardim do rosto está pujando Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais Seu caruru tá faltando que a pista sem gosto Eu de novo! Seu vatapá tem azeite demais, não tá prestando O seu bandeiro perdeu, o chua não tem mais som Sua viola quebreu, o bordão não tá tocando Sua mulher vai-se embora com outro que eles viverem Deus o livre! O seu roçado acabou, a lavoura é só o capim A cigana que deu sua mão me enganou Você tá longe de ser cantador igual a mim É verdade! Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais arengar com você, eu não quero mais Diz aí! Eu não quero mais, eu não quero mais Eu não quero mais arega com você, eu não quero mais Não me leve pro mar, não me leve pro mar Não me leve pro mar que eu não vou Porque eu não sei nadar Não me leve pro mar, não me leve pro mar Não me leve pro mar que eu não vou Porque eu não sei nadar Seu doutor, meu lugar é a Caatinga Região que o governo mais despreza Onde um pai de família muito ré Onde a mãe de família menos tinha Onde um pote de água de moringa Vale muito dinheiro no verão Vê se lá muco não pra fazer pão De batata de umbu fazer coca Minha roupa de cor alaranjada Diz a prova que eu venho do sertão Não me leve pro mar 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 que eu não vou Porque eu não sei nadar Por favor, coronel, não me ameace Com seu carro, dinheiro ou seu diploma O que Deus dá ao homem ninguém toma Entre nós a diferença é de classe Era bom que o senhor analisasse Ninguém nasce com diploma na mão Só me falta a sua posição Moralmente o senhor não tá com nada Minha roupa de cor alaranjada Minha roupa de cor alaranjada Lida a prova que eu venho do sertão Não me leve pro mar Não me leve pro mar Seu tapete eu garanto não sujar Um abono em seu carro eu nunca peço Brevemente eu estarei de regresso Por enquanto o que eu quero é escapar Se o senhor permite eu vou ficar Por aqui garantindo meu pirão Seu tapete vigia no portão Só pra sua mansão não sofrer nada Minha roupa de cor alaranjada Lhe dá prova que eu venho do sertão Não me leve o mar 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 Que eu não vou O dia não sei nada Não me leve o mar Não me leve o mar Não me leve o mar Que eu não vou Porque não sei nada A piscina que eu uso é um barreiro O transporte que eu tenho é meu cavalo Por relógio eu só tenho a voz do galo Quando canta de noite no buleiro Meu herói Meu herói predileto é o vaqueiro O meu ídolo incansável é Lampião O meu mito é Padrinho O meu mito é Padrinho e São Romão E entre as festas Eu prefiro vaquejada Minha roupa de cor alaranjada Minha roupa de cor alaranjada Lhe dá prova que eu venho do sertão Não me leve o mar 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 Bule bule da Bahia, meu povo! Al меня depois Meinung é primeiro Lempo Ent потребência Minha repór Un escritor Então O meu Muito Obrigado.